Oi, Catamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Batman, Criaturas da Noite. Batman, Criaturas da Noite é o segundo lançamento dentro dessa série chamada Lendas da DC, que tá saindo pela editora Arqueiro. Nessa série, cada livro é escrito por um autor diferente. O primeiro livro que saiu foi Mulher Maravilha e Sementes da Guerra, que tem resenha aqui no canal. Foi escrito pela autora Lee Bardugo. E esse segundo aqui sai sobre o olhar, então, da Mary Lou, que é da trilogia Legend Jovens de Elite. E, mais recentemente, Warcross. A proposta dessa série é reescrever esses personagens em momentos distintos da vida, mais na juventude. E recriar um pouco do começo, com histórias que influenciam diretamente no que esses personagens vão se tornar no futuro. Eu tive uma experiência bem mais ou menos com Mulher Maravilha e Sementes da Guerra, porque eu achei o livro muito juvenil e muito próximo do que a gente já recém tinha visto nos cinemas, com A Mulher Maravilha, que saiu o filme pela DC. Então, o princípio foi muito parecido. E eu tava um pouco receosa de pegar esse segundo livro, mas eu acabei curtindo bem mais essa leitura do que Mulher Maravilha. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Aqui a gente tem um Bruce Wayne, que tá na beira dos 18 anos. Ele ainda não é o Batman que a gente conhece, ele ainda não desenvolveu esse personagem. Tá passando por esse momento onde ele deixa de ser o garoto pra se tornar o líder, né, das empresas Wayne. Ele tem o tutor dele, que é o Alfred, e ele tá tendo que lidar com essa pressão social também das pessoas, esperando que ele faça alguma coisa ali. E o livro começa com ele se dirigindo pra uma festa. Ele tá testando um novo carro, que é super veloz, que tem vários sistemas de segurança. E ele vai meio que pra exibir isso como uma parceria das empresas Wayne. E aí dentro dessa festa, um amigo dele, ou ex-amigo dele, acaba fazendo com que os ânimos se exaltem um pouco. E ele sai dessa festa bastante chateado. No meio disso, ele acaba entrando numa perseguição da polícia. E ele percebe que a polícia nunca conseguiria pegar aquelas pessoas, mas que ele naquele carro que ele tá, ele conseguiria. E aí ele acaba se envolvendo numa perseguição com bandidos, com a polícia. E a polícia, obviamente, não vai ficar nem um pouco feliz com isso, porque, né, ele não deveria estar se metendo nesses assuntos. E isso vai gerar uma punição pra ele de serviço comunitário, onde? No asilo Arkham, onde ficam os criminosos mais perigosos de Gotham. E é lá que ele vai conhecer a Madeleine e um pouco mais sobre as histórias das criaturas da noite, que são uma gangue que está colocando um alvo nas costas de várias pessoas ricas e corruptas dessa cidade. E matando essas pessoas e roubando o dinheiro dessas pessoas. Só que ele não consegue enxergar na Madeleine todas as coisas que ela é acusada. Essa pessoa má, essa jovem fria. E ela não está colaborando com os policiais, mas talvez o fato do Bruce estar por ali, varrendo o chão, dando uma espiadinha dentro da sala dela, vai desencadear uma série de reações que vai mover esse livro. Eu acho que o interessante aqui é você tentar ver a história por uma perspectiva muito diferente. Eu, particularmente, sou fã do Batman mais velho, mais old school, mais quebrado, sabe? E esse também era um dos motivos pelos quais eu estava receosa, de encontrar um Batman tão jovem que ainda nem Batman era. E aqui a gente vê os primeiros passos, realmente, desse garoto entrando em contato com tecnologias e com coisas que ele pode fazer, e se metendo em crincas, e vendo quantas coisas que ele está desenvolvendo dentro das indústrias Wayne, pode ajudar ele a ter uma vida muito diferente dessa vida de garoto rico, que vai de um evento para o outro e tal. E ele poder encontrar nessas coisas uma forma de fazer a diferença. E eu acho que a Mary Lou conseguiu passar isso bem, é uma trama que é, sim, muito adolescente, é uma trama que tem um romancezinho, tem os seus detalhezinhos e os seus clichês jovens, mas a escrita é muito rápida, é uma trama muito fluida, e esse é um ponto super positivo, porque Mulher Maravilha, na minha opinião, pelo menos, é um livro um pouco mais truncado, e é um livro maior também. Batman Criaturas da Noite tem menos de 250 páginas, então dá para andar para esse livro muito rapidamente. Eu comecei a ler ele sem muita pretensão, e quando eu vi eu estava terminando o livro. O Batman é o meu personagem preferido da DC, por mais que eu goste muito de Mulher Maravilha, ele sempre foi o meu queridinho dentro desse universo. E é claro que se você é um super fã dos quadrinhos, se você conhece a história de trás para frente, tem que entrar um pouco desarmado, né, das histórias originais do Batman, porque o objetivo aqui é realmente recriar. E eu acho que uma das coisas que falhou comigo em Mulher Maravilha é porque estava muito próximo daquilo que eu já tinha visto. É complicado você regredir com algo que está muito melhor. E esse livro está bem solto, né, até porque faz uns bons anos aí que a gente não tem um filme original do Batman, e muito menos com ele muito jovem, né. E assim, eu assisti uma temporada e meia de Gotham, e em Gotham a gente tem o Bruce novinho, né. Eu consegui enxergar esse Bruce aqui, que é um Bruce muito mais perto daquele Bruce da série de Gotham do que dos Batmans que a gente vê no cinema, que é um cara mais velho, que já está super desenvolvido, que já sabe lidar com a tecnologia dele. E aí eu acho que é porque eu fiz essa conexão muito mais com a criança, né, o pré-adolescente da série do que com o Batman realmente dos cinemas. Eu tive uma experiência muito melhor aqui. E aí agora eu fiquei um pouco mais empolgada pra seguir em frente. O próximo livro é sobre a Mulher Gato e vai ser escrito pela Sarah J. Maas. Sai agora no meio do ano, ou agosto, se eu não me engano. Acho que a Arqueiro vai tentar trazer lançamento simultâneo. O primeiro foi, esse aqui demorou uns poucos dias só. E eu tô bem curiosa pra saber o que a Sarah J. Maas vai fazer com a Mulher Gato. Eu não gosto muito da capa que foi escolhida pela Mulher Gato. Tá bem mais mal feita que essas duas primeiras, mas eu espero uma boa história. A Mulher Gato é uma personagem que tá sendo negligenciada e esquecida. Tem meio um põe também dentro do universo da DC, que é um universo bem complicado, né, pras coisas funcionarem. E esse livro é completamente independente. Então você não precisa ter lido Mulher Maravilha pra ler Batman, Criaturas da Noite. Você pode ler esse livro tranquilamente e ver se você gosta desse estilo, né, de recriação da história. Porque é realmente isso, é você entregar um personagem icônico na mão de uma autora que escreve livros pra jovens e deixar essa autora tentar criar uma história que aproxime esses jovens. Não achei que foi um livro de cinco estrelas. Tiveram algumas coisas que me incomodaram, principalmente a parte de romance. De como o Bruce se conecta com isso muito rapidamente. Porque ele parece que nunca recebeu atenção e tal. E eu acho que não era exatamente esse o perfil que eu vinha vendo dele. É um garoto rico, bonito. Então é como se ele nunca tivesse entrado em contato com mulheres antes. E claro que eu imagino que, assim como a gente vê as relações de amizade dele sendo feitas por pessoas com interesse, as relações pessoais também devem ser feitas dessa forma. Então parece que isso ficou um pouco esquecido na hora de fazer o vínculo que ele cria aqui dentro da história. Mas dos males do menor eu acabei me divertindo bastante durante essa leitura. Gostei muito de ter dado a chance de seguir em frente. E agora eu tô curiosa pro próximo livro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!